Bora ver aqui, Felca versus 15 mulheres. 15 mulheres. Ou será 15 mulheres versus o Felca? Dá na mesma, vamos lá? Você gostaria de ser uma dessas mulheres? Cara, com certeza. Seria, no mínimo, muito engraçado. Imagina. Da próxima vez, pode me chamar que eu vou, tá? A gente deu mole, deveria ter chamado o Felca pra gravar com a gente. Você versus 15 mulheres? Não, doidona. Eu com Felca, né? Ah, tá. Calma aí, pô. Hoje eu já ia ficar... O quê? Não, pô. O meu brilho sumindo. Não. Eu falei, chamar o Felca pra gravar com a gente. Pior que eu chamei ele, ele me deu o vácuo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O programa de hoje é especial. Trouxemos 15 mulheres e apenas uma pode ser o novo amor na vida. Meu Deus do céu. A noção é muito alta, mano. Como assim? Que reagiu nos nossos vídeos e humildemente solicitou a participação. E hoje ele está aqui. Por que eu não me chamo pra esse programa? Me chamo pra esse programa é o canal Paulo Vita. Falem pro Paulo Vita me chamar. Pra mim sempre foi um sonho, assim, estar num lugar com muitas mulheres. E eu não tô pra brincadeira, não. Não? Eu tô pra namorar, cara. Eu vi. Eu não tô pra brincadeira, não. Eu tô pra namorar. Vou conhecer a mulher da minha vida nesse programa, cara. Então, a primeira rodada vai ser a seguinte. Você vai conhecer 15 mulheres. Mano, eu devo ser um anando do lado do Felca, mano. Eu também, né? Gente, eu devo bater na cintura dele, cara. Pô, assim, a menina veio, se arrumou toda, botou maquiagem e agora pra casa. Olá. Olá. Tudo bom? É... Cara... É assim ou não, né? Pô, eu me sinto cruel, cara. Tudo respeito aí, viu? A você e a sua família aí, tá? A você e quem for da sua família. Ah, com certeza. Eu tô me sentindo mal, cara. Eu pensei que ia ser uma coisa gostosa. É assim? Eu me senti mal. Caraca, nossa, você tem que chegar e falar sim ou não, já na cara. É muito cruel ter que falar sim pra pessoa na cara dela. Nossa senhora. Olá, meu Deus. Oi. Tudo bem? Tudo bem? Qual que é seu nome? Laura. Meu nome é Felipe. Você tem quanto de altura? Em 60. Tô em 95. É um paciente, né? É, sim. Tá bom. Gostei de você, viu? Obrigada. Aí o primeiro sim. Que constrangedor, cara! Ai, eu tô sentindo uma vergonhinha. Sim! Gostei de você! É isso! Que constrangedor. Ele gostou da baixinha, né? Ele gostou da baixinha. Pode te dar um abraço? Pode. Como que eu venho? Não sei. Não vai te incomodar, não? Não, tá tranquilo. É... Essa é sim, viu? Tô me sentindo muito bem, cara. Tá? Porra! Que bom. Selecionando mulheres assim, cara, nunca me aconteceu. A gente já teve três pretendentes, dois sims. Lembrando que você tem ainda mais cinco sims. É, mas vocês trouxeram muitas mulheres atraentes, cara. É. Oi, tudo bom? Seu nome é... Não fala. É Jéssica. Ai, ai, caramba, hein? É, não, viu? Carolina é atraente, simpática e tudo mais, mas tem que fazer o jogo virar, né? Posso falar próxima? Uma coisa bem... Acho que sim. Incrota, uma coisa meio escrota, né? Próxima! Olá! Olá, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Prazer em te conhecer. Prazer, prazer. Tudo meu, tá? E aí, me agrada aí, pô. Me agrada aí. O secreto que você tem, você pode mostrar. Eu sei cozinhar muito bem. O que você faz? De tudo. De tudo. Eu gosto de fazer pizza, nhoque. Você gosta de nhoque? Não. Pita, você gosta? É, não, não. O estrogonofe. É, não. Então vai embora? Por favor. Obrigada. Nossa, cara, é muito... Ele não tava falando não pra ela vazar. Meu santo, querido. Ele não, não, não. Não é que ele tava falando não, porque ele não conhecia, não gostava. É porque ele não queria a menina. Nossa, cara. Eu juro, faz muito parte do mundo. Não tem que falar, não. Sim. Nem fudei. Oi? Oi. Tudo bom? Tudo bem, você? Bom, que eu sou? Ela é a cópia do Felca. Ela é, ela aparece. Da onde? A da vida. Tipo, minha amiga gosta muito de você. Quem gosta? Quem gosta? Amiga? Da onde? A da vida. Tipo, minha amiga gosta muito de você. A amiga. Caraca, minha amiga gosta muito de você. Eu vi aqui. Nossa, mulher, né? Assim que eu sou. Ah, são amigas. Porque são corações. Não, eu vejo seus vídeos também. Isso é muito legal. Eu posso te dar um abraço? Pode, claro. Ela foi uma fofinha, dá um abraço. É sim, perfeito. Um beijo pra sua amiga, tá? Eu gosto. Mano, ela é a cópia do Felca, aquela menina, cara. Ela tem uma vibe meio Felca, não tem não? Tem, né? Mano, até aparência. Caraca, que doideira. Se falasse que é prima dele, eu acreditava. Eu também. Que doideira, velho. Me senti um pouco no Game of Thrones. Tem certeza que não é irmã perdida, não? Me senti um pouco no Game of Thrones agora. Mais velha do que eu? Com certeza. Porra, sim, com certeza, cara. Sim, com certeza. É fácil que eu vou pra lá. Não, agora eu fico pra lá. Você vai pra casinha da surpresa agora. Mais velha eu gosto. Próximo. Olá. Como que é seu nome? É Beatrice. E o senhor? Beatrice? É. Pô, Beatrice. Eu conheço um desenho que tem a pastarinha da Beatrice. É o... Behind the garden wall, né? Ué, gostei de você, viu? Você das coisas. E eu falo sim ou não, né? Tá pronto? Você me dá um abraço? Vou. Cara, complicou pra mim, cara. Porque eu tô escolhendo muito, entendeu? Tá difícil de escolher, né? Ai, meu Deus. O que que você vai falar? Não. Por causa do... Além do Jardim. Só porque eu sou nerd. Não, é porque você conhece, né? Eu gosto muito desse desenho. Você sabia que ele é inspirado em Farme de Dante? Não, esse eu não conheço. Vai rápido, mas que eu boto não. Vai, vai. Ela não conhece em Farme de Dante. Esse eu não conheço. Não é um desenho, é um livro, minha filha. Esse desenho eu não conheço não, em Farme de Dante. Caraca. Vai rápido, gente. É assim, vai ser rápido, é rápido. Próxima. Tudo bom? Tudo bem, e você? Tô bem também. Que bom. Qual time você torce? Corinthians. Ah, é? É. Eu não gosto, não. Não. Caramba, esse parte o coração, cara. Ai, gente. Vocês estão me fazendo uma coisa que eu tô me sentindo escopata, cara. Próxima. Meu Deus, cara. Próxima. Olá, tudo bem? Tudo bom? Pô, foi a mais carismática, né, que veio. Mais extrovertida. Você é extrovertida? Eu sou. Nossa, eu odeio pessoas extrovertidas. Sabia que sim? Sim. Porque eu gostei de você, cara. Eu acho que vai ter uma conversa bacana. Porque eu nunca conversei com uma pessoa extrovertida, assim, mas é uma coisa diferente. Ah, legal. Legal. É, é uma coisa nova. Obrigada. Meu Deus. Tá, de nada. Eu que agradeço, viu? Lembrando que... Eu acho que quase essa mina falou não pra ele. A mina... Ah, obrigada. O jeito que ela falou parecia que ela ia falar não pra ele. Não ele pra ela, tá ligado? Agora, você tem apenas uma escolha, sim. Puta vida. É difícil, hein? E as outras, você vai ter que... As outras, vai de ralo. É. É difícil, hein? Difícil. Porra. Puxa vida. Você viu o que aconteceu, menina? Sim. Eu fui muito com sede ao pote. Ah. Daí, quando chegou no final, não soube dizer o que eu faria, entendeu? E aí, o que você faria? Ah, eu não sei também. Que bom. Que foda, né? Fora das câmeras, tudo pode, né? Porque dentro das câmeras, a gente é uma coisa meio limitada, né? Você topa trocar uma ideia fora das câmeras? Não. Que isso? Eu sou muito feio? Sou nas câmeras. Ah, é? Uhum. Boa. Fiquei triste agora, cara. Ela falou não pra ele? Ela que recusou ele. Gente, esse clima foi estranho, não foi não? Eu senti daqui esse climão aí. Gente do céu, que doideira. Pô, ficou difícil agora, cara. Vocês estão comendo roupa, né? Vocês perceberam? Verdade, né, cara? Caraca, velho. Fui na vida, combinando, né? Sim. Mas é daí que tá. Eu tenho um número limitado de sims. E se eu der sim pra você, eu vou ter que dar não pra todas as outras, entendeu? Eu tenho que saber se eu tenho assim. Monogamia é assim que funciona, né? Chega assim. Mais um sims. Monogamia é assim que funciona. É, tem sims. Pior que é, velho. Foi dado. Eu não vou conseguir dar não pra você. Você é muito bacana, você é muito legal. Você também. Você é uma pessoa muito pura do coração, tá? Você também. Você é uma pessoa muito pura, uma pessoa que tem luz, tá? A gente enfileirou todas as sete pessoas que você deu sim. E agora a gente vai dar opção pra elas darem o sim ou não pra você. Ah, é? E se eu for descartado, pô? Esqueceram de avisar essa informação pra outra menina que deu não pra ele. É verdade, a menina já deu não de cara, né? Esqueceram de passar a informação pra aquela menina lá. Realmente. Tá descartado, né, meninas? Então tá bom, continue aí. Nossa, ele foi muito julgado por todas elas. Pra quem não quiser mais estar num date com o Felca, que dê um passo pra frente. Fica alguém, tá? Sabia! Eu sabia! Eu falei que ela falaria não pra ele direto, essa mina aqui, ó. Essa daqui eu não imaginava. Gente, por quê? Essa daqui eu sabia. Essa daqui eu sabia. Eu posso falar aqui, ó, que tem uma que está apaixonada pelo Felca. Eu sei porque elas se acusaram. Essa daqui, ó. Não parece? Olha aqui, ó. Olha o olho. Ah, deve ser fã, né? Eu ia falar que eu sei porque elas se acusaram. É. Porque olha o brilho do cabelo dele. É muito mais bonito que o cabelo dela. Eita! Olha o brilhinho do cabelo do Felca. Eu tenho um presente pra ele. Não é bomba caseira não, né? Ah, meu Deus. Não acredito. Pra dar uma energizada. Mas por que você é a segunda menina que tá falando que eu tô criando energia negativa, pô? Não, não é nada pessoal, cara. Não, você me deu uma ametista, pô. Isso aqui é 500 gramas de ametista, pô. Faz bem espiritualmente. Eu não tô com encosto, não, viu? Eu tô super tranquilo, tá? Você que tá com encosto. Não, o que é isso? Eu tô de quarto aqui também, ó. Não, esse quarto você não faz nada. E você, tem algum motivo? Ai, gente. Eu não suporto. Eu não curto a galera das pedras, não. Nada contra essa moça. Mas eu odeio a galera das pedras, velho. Eu não curto, não. Eu acho que é porque eu conheci uma galera da pedra que era muito doida as ideias. E eu não tô falando que ele fumava pedra. Tô falando que ele gostava de pedra mesmo, sabe? Pedra tipo esses bagulho aqui. É muito doido. É porque que você veio aqui, então? Eu achei que ia ser mais rápido. Você vai pedindo homens, assim. Cara, eu não ia embora. Você enviou mulheres aqui, né? Não, eu tô no jogo. Nossa, hashtag lacrou, mana. Uou. Se eu na empresa, meus próprios sonhos. Eu acabei minha boca agora, cara. Eu disse que você me lacrou, viu? Então, pô, muito obrigado aí. Bom date pra você, viu? Obrigado, meninas. Não temos inimizade. Aperto de mão. Sem beijinho no negócio. Obrigada. Antônio, meu amigão. Explica o que você trouxe aqui pra gente. Aqui eu peguei o sapato das meninas ali. Cara, gostei muito do Antônio. Ele deveria aparecer mais nesse canal. O Antônio, ele é simpático. Ele não é? Gostei bastante do terno dele, que é duas vezes o tamanho dele. Bem arrumadinho, né? Muito bacana, velho. Diferentes marcas, diferentes tal. Mães, diferentes odores. Foi o Felca, nosso convidado. Ai, meu Deus que eu vou. Ai, ele não vai cheirar não, né? Por favor, Felca. Você tem lance com o pé, Felca? Ah, eu tenho, viu? Ai, não. Tá, então eu vou cheirar, viu? Ah, não, não. Tá bom, por uma questão de espressionamento mesmo. Claro. Saber onde você tá se metendo, né? É, claro, claro. Eu tenho uma história muito ruim com sapato e pé. E cheiro. Cheiroso. Quer contar? Dá pra contar? Cheiroso pra caramba. Mentira. Usa tal que os caralhos. Sério? Deve ser novo esse sapato aí, tá ligado? Então, antes do Antônio contar a história, se inscreve no canal. Aproveita esse momento bonito. Se inscreva no canal. Lique na descrição. Se inscreve no canal do Paulo, porque é um projeto super legal. Faz assim, ó. É novo? Se inscreve lá e se inscreve aqui. Pronto. Fechou. Não é? Like lá e like aqui. Like lá e like aqui. É isso. É uma pessoa legal. Se inscreve. Vamos fazer esse canal crescer. Obrigado, mano. Depois eu transfiro lá. Certo dia, tava eu numa balada. Me envolvi ali com uma menina. E aí... Ai, meu Deus. Vamos pra onde? Acabou a balada. Vamos pra casa dela, né? Você é chupador de pé, né, cara? Calma, deixa eu contar a história. Tá, conta a história. Desculpa. Tava eu lá com a menina. No quarto dela, uma luz vermelha, um negócio. E ela de costas pra cama. De repente, ela se atira pra trás. Ela se atira. Eu falei, opa, é agora. Vou me atirar por cima dela. No que eu fui, ela levantou. Colocou, assim, a perna. Fez assim. Falei, ué, que porra, né? O que eu olho pra baixo, tem um negócio subindo. O pé dela parecendo uma cobra, assim, ó. Serpenteando o meu corpo. E só o dedão apontado, assim, fazendo um joia pra mim. Detalhe, acabando de sair da balada. Noite inteira dançando. Dançando, né? E aí, não rolou um banho pré. E o pé subindo. Uh, isso aí. Aí eu falei, puta, agora é hora, né? Aí eu olhei pra ela. Ai, não, amigo, você não fez isso. Mordendo lábios, caralho, fazendo assim. Aí eu olho pro pé, o pé chegando. Não, você não fez isso. E eu olho, ela... E aí, foi isso. Chupou o pé dela, mano? Chupou, né? Tá aí, né? Cara, eu vou te falar a verdade. Inspecionando pela visibilidade. Esse aqui passa. Esse aqui passa. Feminino, bacana, tá? Esse aqui é Vans clássico, né? Vans também clássico. Esse aqui é... Parece um brother meu. Parece o Lebron James. Parece o Lebron James. Agora, inspecionando pelo cheiro, esse aqui tá pancada também, hein, cara? Mentira! Essa aqui não vai, não. Lembrando que a menina vai vir buscar, né? Ah, é, mas aí a gente já descobre. Meu Deus. Eu gosto de falar por trás das pessoas, entendeu? Ah, entendi. Pela frente eu vou elogiar e tudo mais. Então vamos trazer a menina aqui, a dona da... Da frente eu vou elogiar. Vai ser falso. Meu Deus. Me dá um abraço? Claro. Desculpa qualquer coisa, tá? Imagina. Ah, eu gosto do Lebron. Você não gosta não? Eu gosto pra caramba, mas não queria beijar ele. É. Ah, é. Aí é triste. Eu gostaria de beijar o Lebron. Ah, eu gostaria. É. Pô, gostei dela. É, então. Agora fodeu, porque o que eu mais gostei era ela, cara. Na próxima rodada, o Antônio pode entrar. Antônio vai trazer plaquinhas. Elas... Obrigado, Amanda. Tamo junto. É isso aí, Amanda. Obrigada. Vocês escreveram, Felca, como elas acham que é o beijo perfeito pra elas. A menos interessante que você vai eliminar. Que maravilha, hein? Lento, com pegada. Interessante. Sim. Mão no pescoço e muita química. Nossa. Esse é o beijo perfeito. Mão no pescoço. Aqui, ó. Atrás do cabelo. Gostoso. Com pegada. Pega bem. Lento. Com muita química. Tá bom, né? Molhado. Não, molhado, cara. Você fica babando na boca da pessoa, né? Eu gosto de um beijo perfeito. Porque eu com uso da língua, né? Não, eu não gosto. Eu não gosto. Quando encaixa, essa aqui é mais prática, né? Cachorro tá bom, né? Essa aqui pede pouco, né? Deixei por último, porque ele é diferente. Com gosto de pó de melancia, 5 mil puffs. Também gosto de muita química. É, isso aqui gosta da química da licotina, né? Isso. Isso aqui é outro tipo. Ah, mas se eu tirar ela, ela vai ficar uma coisa muito cringe, né? Ela tentou brincar, cara. Mas o amor não é brincadeira, né, Felca? Tem isso um pouco também. O amor não é brincadeira, né, um pouco, cara? É verdade. E você não tá aqui pra brincar. Eu não tô pra brincar. Pra ela colocar com gosto de pó, de melancia, cara. Ela tentou brincar e saiu mal. Essa aqui vai ser eliminada. Vamos descobrir quem é a próxima eliminada. No coração de Felca. É desculpa mesmo, viu? Tudo bem? Não, eu gostei muito da brincadeira. Você fuma pode? Não, não fumo nada, na verdade. Ah, foi só pra brincar. É. Divertido pra caramba. Eu gostei muito. Divertido pra caramba. Que... Eu achei que ficou demais. Tocou uma brincalhona. Passou a linha, né? Passou. Felca, com isso, sobraram três. E agora, vou te dar a oportunidade de você conhecer melhor as três. Tá. A gente vai montar uma mesinha aqui. Opa! E você vai ter cinco minutos com cada pra conversar e trocar uma ideia. Puxa, cinco minutos? Cinco minutos. É tempo, hein? Restaram três belas e carismáticas mulheres que apenas uma você vai escolher pra dar... O que que é isso? O Eric falou tava com medo de assistir esse vídeo sozinho. Obrigado. Ai, ter que suportar a vergonha sozinho é ruim mesmo, né? É isso. Essa é a vantagem de estar aqui. Essa é a vantagem de estar aqui. É ruim mesmo. Mas se inscreve lá no canal dele. Uma chance pra seguir a sua vida, sua caminhada de amor e romance. Eu não tô brincando não, viu? Eu também não. Eu vou trocar o número com ela. Tá. Vou conversar com ela melhor. Vou conhecê-la. Vou conhecer os pais dela. Daqui a pouco eu tô no churrasco hoje é domingo, cara. Antes do date show aqui começar, eu queria pedir só um clima mais... Um negócio mais romântico aí pra vocês. Mais romântico. Caraca. Nossa. Como você tá se sentindo? Tô me sentindo esquisita. Esquisita, né? É, porque é muita pressão. Muita gente olhando. Tá se sentindo esquisito, Felca? Ah, eu... Não, não. Tô tranquilo. Tô tranquilo, de verdade. É porque eu tô acostumado ali. Quer conhecer a terceira, então? É, eu não lembro a terceira, cara. Tá desmontejado lá atrás. Nossa, cara. Falhou a memória. Qual que é a terceira, né, ó? Olha ela aí, lembrei. Não. Tudo bem? Puxa. Bacana, hein? Como você tá? Bacana, hein? Mas e aí? Como tá as coisas e tal? Bem, e você como é que tá? Como é lidar com a cama? Tô bem também. Ah, é, né? É. Tem isso em mim. Desculpa, foi um toque sensível. Não, 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 não. Bacana. O que você usa no seu cabelo? Porque ele parece ser muito servoso. Caraca. Meu Deus. Eu uso shampoo e condicionador. Qual? Calma aí também. Paga nóis. Péssimo. Quais você tem quantos anos? Chuta um. 22? Longe. Você tá muito conservado. Você é uma pessoa muito bonita. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito jovem. Eu não vou acertar. 37. Meu pai amado. Mentira. Você parece que tem 22 anos. Obrigada. Caraca. Muito obrigada. É. É você ter um olhar intimidador, né? Um olhar de pantera. Ai, mano. Eu não esperava que ele possa falar isso. Um olhar de pantera, mano. Meu Deus. Ai, cara. Que vergonha, mano. Que vergonha. Me daria as mãos. Ai, que vergonha. É, meu irmão. Vou morar. Faltou assunto, né? Faltou assunto. O que eu gosto de fazer, assim? Pô, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de correr. Gosto bastante de planta. Tenho muita planta na minha casa. Você mora sozinha? Eu moro sozinha. Moro numa casa. Pô, eu tô vendo que você é uma pessoa religiosa. Isso aí é Santa Maria? Mas é só por estética. Eu não sou devota. Nossa. É só por... Eu tenho um santo só por estética. Caralho. Eu, se eu fosse o santo, eu ia ficar muito ofendido. Eu ficaria... Não, na moral. Eu entendo a pessoa querer usar uma cruz por estética e tal. Uma pão santo. Mas o santo... Cara, imagina você é o santo e você ouve, assim, ó. Caraca, mano. Só usa esse santo por estética. Ô, tristão. Eu ia ficar se eu fosse o santo. Eu ia ficar chateado. Sério, eu ia ficar chateado. Eu ia ficar igual o Felca quando foi rejeitado aí, ó. Triste. Tenho. Você parece um pouco o Cássio também. Desculpa. Não acho. Eu também não acho. Mas você... Você riu, né? Foi rápido. Foi do momento. Você prefere Marvel ou DC? Marvel. Com certeza. Ah, eu prefiro muito mais DC. Qual é o seu super-herói favorito da DC? Batman. Sério? É. Você não gosta, não? Gosto. Mas ele é normal. Uma pessoa normal. Ele gosta assim. Tipo, se ele tivesse super... Ele tem o... O cinto. Super legal. Deixa eu ver a sua tatuagem. Qual é a sua parte que tem? Ó, a minha tatuagem é um... Ele tem um cinto. Super legal. O cinto é super legal, de fato. O cinto é super legal. Ninguém tem um cinto igual do Batman. Não, afinal, foi produzido pra ele, né? É isso. São mais flores. Você gosta de flores? Ela falou que ela só tem planta em casa. Ela só tem planta em casa, Felca. Felca, pelo amor de Deus. Presta atenção também, homem. Você gosta de... Não, não. Gosto de flor. Não, não. Detesto. Mato todas que eu vejo pelo caminho. Eu só gosto de mato. Quando eu vejo uma floresta, eu desmato inteira. Eu só faço pasto e coloco vaca, tá ligado? São desenhos indianos. Eu gosto muito da Índia. Eu fui pra Índia em novembro. Ah, que legal. Com seu tempo livre, assim. Cara, geralmente ou escuto música ou vou andar de bicicleta. Ah, bicicleta é legal, poxa. Não dá muito certo às vezes. Ah, é? Aham. Por quê? Você caiu? É, eu abri a mão hoje. Caramba, que pena, hein? Que isso é foda. Puxa, lamento. Sinto muito, viu? Da onde que o super-homem veio? Na Kriptonita. Não, não. No Kriptonita? Qual foi o super-homem? Ai, esqueci. Vaza. Vaza. Vaza aqui. Vaza daqui. Pra você ou não. Eu me equivoquei, viu? Vai descansar, viu? Vai descansar em casa. Não dá, né? Kripton, porra. É. Planeta Kripton. As pessoas não sabem disso, porra. Pouco que a gente vai conversar. É. Mas o que você gosta de fazer no seu dia a dia? Gente do céu, caraca. Caraca. Meu Deus, cara. Que planeta o Batman veio? O planeta Terra. É o caraca aí, ó. Viu? É isso. Fala dela, pai. Fala dela. Toma essa daí. Saia, assim, aqui em São Paulo e tudo mais. Eu gosto mesmo de fazer churrasco em casa. E a gente faz sempre os eventos em casa, karaokê. Mas a gente faz de cogumelo, de abobrinha. Não, mas eu não gosto de quem come animal. Ah, infelizmente eu como. Pô, eu gostei muito de você. Você é uma pessoa muito bonita. Obrigada. Final de mais um date. É, eu tô um pouquinho envergonhado, cara. Se despedir, hein? Eu fiquei um pouquinho envergonhado com ela, entendeu? É por quê? Eu não vou olhar pra cara dela, cara. Você é uma pessoa intimidadora. Obrigada. É o seu olhar, né? Mas tá bom, né? Beijo... Beijar não, né? Que cara, né? Acabou já, Rabo? Você se apaixonou já rápido. Ele se apaixonou, ele se apaixonou. Ele se apaixonou. Ele já quer partir pro beijo, sim. Já quer beijar, já quer beijar, já era. Gente... É isso? Gostou de forçar com ela? Ah, mas aí daqui a pouco você guarda pra mais. Pô, eu gostei de forçar com você, viu? Muito obrigada. Prazer mesmo com você, tá? Prazer é meu. Tchau. Beijo, viu? Você gostou? Gostei pra caramba, cara. Ela é massa, né? Porra! Massa demais, cara. Ela é mais madura, né? Impede alguma coisa? Não parece. Ajuda as coisas, né? Ajuda, né? Eu gosto de mulheres mais velhas, cara. Tem muito a nos ensinar, né? Um abraço, né? Um abraço. Um despedida. Então tá bom, né? Ele nem tocou na minha vida. Obrigada, viu? Foi um prazer. Poxa, foi um prazer mesmo. Pedindo pra falar que você ia ser menos pau mole. Fica com isso. Foi muito legal de conhecer, tá bom? Cara! Nossa, mas ele foi humilhado, cara. Ou pediram pra falar pra você ser menos pau mole? Caraca, velho! Ou até... Ou, isso aí foi triste, viu? Pediram pra falar ainda. Deu errado, então. Eu acho que não foi muito bem, não, né? É só que eu sou pau mole. O que é pau mole hoje? Não sei o que eu gostaria que você tivesse feito. É isso, né, cara? A gente tentou o nosso melhor. Aí a gente ia tirar com um pau mole, né? E você vai ficar sem ninguém? Não, não. Será, cara? Vai ficar... Vou ficar assim? Mãos abanando? Eu peço até desculpa, entendeu? Porque nem era pra acontecer isso. Não sei como é que você quer... Tocar, entendeu? Eu não sei também, cara. Pega aquela que saiu, cara. Ela gostou de mim. Tá aí ainda. A que saiu lá. A que tem o pé pancada. Obrigado. Obrigado, cara. Obrigado. É, Antônio, não sei. Não, não entendi nada. Você vai participar. Claro! Eu vim participar. A gente falou que eu sou pau mole. O meu tá broxa. É broxa. É cabaço. Não saber fazer as coisas. Não saber falar com as pessoas. E você não sabe... Não saber se tiver esse tudo. Você falou que eu tava tão inteligente. Aí ia ser desconfortável, né? Desconfortável. Seria desconfortável. Eu tô com o peito como se fosse uma pomba. E vai falar o que seu coração tá mandando falar. Tá. Chama lá, então. O quê? Obrigado, viu? Mas não vai fechar? Não tô entendendo. Eu tô... Eu tô... Eu fiquei meio... Não sei se tu vai render, entendeu? Como assim? Ah, sei lá, mano. Era pra você acabar legal com o Umo aqui, entendeu? Beijo na boa. Não, não fazia, porra. Não sei, mas... Você tá falando sério? Assim... Mas vai ficar assim? Eu vou ficar sem ninguém, porra? Eu vim aqui, vou ficar sem ninguém. Vou sair com a mão banana, cara? É que a gente não... Não arma, entendeu? Tem que gostar, mano. A gente não arma. No canal. Tá bom. Eu bora pra casa, então, cara. Eu peço até desculpa, assim. Tá bom. Tá bom, então. Vai tirar a mesa? Quer que eu vá embora? Acho que o pessoal precisa... Tá bom, então. Tá bom. Ai, ai. Que merda. Onde que eu vou embora? Onde que eu saio? Eu vou pra minha casa, então, cara. Coitado. Ai, coitado, cara. Os outros têm beijo mesmo. Eu não sei se os outros têm beijo. Os outros episódios têm beijo. É isso, pessoal. Se vocês querem que a gente veja mais vídeos aqui do canal Palovita Show, fala aí que a gente já assiste mais vídeos, né? Tem que trazer o Falco pra parte 2, viu? Tem, tem. Tem que ter uma parte 2. Meu Deus, que loucura. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti